Olá, tudo bem? Começa agora mais um Boletim Emicom para conectar você às notícias do Ministério das Comunicações, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. O Ministério das Comunicações publicou nessa segunda-feira consulta pública sobre o lançamento de editais de licitação para novas outorgas de serviços de radiodifusão comercial de frequência modulada, que é a conhecida FM, e de sons e imagens, ou seja, para TV. Com a publicação, as emissoras têm 60 dias, ou seja, até 26 de junho, para reforçar a disposição já demonstrada anteriormente em prestar o serviço. A consulta pública é necessária porque já existem outros pedidos registrados no sistema de Emicom e que não foram atendidos por edital de licitação. A ideia é verificar se ainda há o interesse de quem se manifestou anteriormente. O secretário de radiodifusão da Emicom, Maximiliano Martinhão, explicou que antes da elaboração de novos editais, a pasta realiza um planejamento prévio, no qual uma das primeiras informações a serem consideradas é o grupo de localidades nas quais as empresas possuem interesse em emprestar seus serviços. As localidades que receberem manifestações válidas dentro do prazo estipulado serão consideradas preferencialmente na publicação de futuros editais. Para registrar o interesse, as empresas de radiodifusão devem acessar o portal do Emicom e preencher um formulário de participação. Todas as manifestações devem identificar o CNPJ da empresa solicitante, a localidade em que possui interesse para que haja abertura de edital e o serviço a ser prestado. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges. Do Ministério das Comunicações. Legenda Adriana Zanotto